Com muita honra, hoje nós recebemos o padre Fábio de Melo na cidade de Caxias, a cidade dos poetas, do Gonçalves Dias, da Guerra da Balaiada, da segunda maior pração do Fogarel, do Brasil, e o prefeito Fábio Gentil, junto com a primeira dama, deputada estadual, Daniela, que aqui conosco, com muita fé e devoção, estão aqui para lhe prestigiar e trazer essa mensagem da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa que é uma da Semana Santa mais tradicional do Estado do Maranhão, padre Fábio. Obrigado pela tua presença em nossa cidade. Muito feliz, muito honrado pela oportunidade de estar aqui, de me unir à fé do povo de Caxias, do povo maranhense, que sempre nos acolhe com tanto carinho, e celebrar a ressurreição de Jesus, mais uma vez na nossa vida. Muito obrigado. É uma noite de bênção para a cidade de Caxias, eu tenho certeza que o povo vai amar. Uma grande manifestação de fé aqui nesse momento, com certeza a nossa cidade vai virar. lindada do Espírito Santo. Verdade, digamos. Não sei se a gente winter, você o céu desceu. Viva de mim, soa você essa minha irmã. Protejando o nosso dia, a família saudativa ao Senhor. Nesta noite aqui no centro histórico da nossa cidade, na Praça do Panteão, para celebrarmos a festa da Páscoa. A Páscoa do Senhor. Cristo ressurgiu e ressurge a cada dia em nossos corações. E nada melhor do que celebrarmos esta data, deputada Daniela, prefeito Fábio Gentil, do que renovarmos as nossas esperanças nesse show, que não é apenas um show de música, mas também é um momento para que nós possamos abrir os nossos ouvidos, para ouvir com muita atenção a mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento indescritível, encerrando a Semana Santa da cidade de Caxias, que é tradicional e bicentenária. E nada melhor do que nesta segunda-feira de Páscoa, a gente encerrar com o show com o Padre Fábio de Melo. O Padre Fábio de Melo que tem levado a sua mensagem de fé, de esperança, para muitos. E aqui em Caxias também não será diferente. Ele vem para cantar, mas vem também para trazer essa mensagem, essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, essa mensagem que vem animar ainda mais a nossa cidade. E estamos felizes. É ano jubilar, ano da nossa cultura, ano dos 200 anos da adesão de Caxias à independência do Brasil, 200 anos do poeta Gonçalves Dia. E nós queremos, nessas datas maiores, nessas datas cheias, celebrar com grandes pompas, sim, essas datas, porque neste ano jubilar, queremos celebrar com todas as pompas, tudo aquilo que Caxias merece. Na verdade, é um privilégio não só para mim, enquanto participante do setor de cultura, mas acredito que para toda Caxias o público já está aí completamente em peso. Vou ter esse show exclusivo aqui para a nossa cidade, receber esse Padre com essa mensagem tão linda. Um show de paz, para nós, falando sobre renovação, sobre amor ao próximo. Então, é uma satisfação imensa, gigantesca, poder estar aqui nesse evento. É para a gente celebrar a nossa fé e, com certeza, a vinda do Padre Fábio de Mello aqui. Vai consagrar isso nessa noite. Vai consagrar através da sua palavra, dos seus louvores, e vai inundar não só a nossa Caxias, mas a nossa região, o nosso Maranhão com o Santo Espírito de Deus. Quero aqui, gente, somente desejar a cada um de vocês, nós que ontem celebramos a ressurreição de Jesus, Ele que deu a vida para salvar todos nós. A gente precisa refletir mais, principalmente, nesse momento que vive o mundo, um momento de muita violência, um momento onde as pessoas são tomadas pela violência, pelo ódio, estão matando por matar. Então, vamos exaltar a nossa fé, vamos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, porque só Ele, para nos livrar de todo o mal. Vamos todos juntos celebrar essa noite, exaltar a nossa fé e inundar os nossos corações com o Santo Espírito de Deus. Esse é um sonho nosso, um sonho nosso trazer o Padre Fábio de Mello em Caxias. Há seis anos a gente tenta isso, e agora nós conseguimos. Por que eu apostei tanto nisso? Porque aprendi, desde o início da minha vida, com minha família, com meus pais, no colégio que eu estudei, que nada da vida é possível ou é permitido se não tiver Deus a frente de tudo. E já se fala, também aprendi, que quando a gente canta louvores, a gente faz orações duas vezes. A gente se aproxima muito mais de Deus. E a Prefeitura, que já investiu em tantos shows, show do Carnaval, show do São João, eu acho que não custa nada a gente procurar esse investimento, tanto nos cantores gospel, quanto nos cantores católicos. e nesse momento que a gente vive uma dificuldade, como disse aqui o deputado Daniela, e que as escolas estão sendo invadidas, e que as creches estão sendo invadidas, eu digo, tudo isso é falta de Deus no coração de cada um de nós. Se nós começarmos a refletir e termos entendimento que nós tivermos Deus a frente de tudo, nenhum mal nos acontecerá. Porque Deus não quer me tirar isso. E todos os dias eu não tenho nem medo, nem vergonha, de dizer que eu me ajoelho. E agradeço a Deus pelas noites que eu dormi, pelo dia que eu passei. E peço a Deus que continue me conduzindo. Finalizar a Semana Santa, que finalizou ontem com o Domingo de Páscoa, transformando na segunda-feira de Páscoa, pra gente, Dona Marat, com o seu apoio, com a sua ajuda, que interviu, pra que o padre pudesse vir pra cá. Eu só tenho que agradecer. Eu tive aqui um show, um grande show, pro padre Juarez de Castro. E ele saiu daqui com a imagem de Caxias, a imagem mais bonita que alguém pudesse oferecer. E eu estive em São Paulo assistindo a uma missa do padre Juarez. Quando ele me viu na igreja, e ele me reconheceu, me chamou, pra que eu pudesse estar do seu lado, na Altã. E lá, ele citou o nome de Caxias, e a imagem que ele levou, como uma das melhores cidades do Nordeste, pra morar. Uma cidade acolhedora, uma cidade amorosa, uma cidade de um povo, hospitaleiro, que valoriza aquilo que tem, que respeita o próximo. E o que eu peço pra cada um de nós, é que nós possamos novamente, mostrar o padre Flávio de Lama, como ele disse, o chará dele, essa imagem bonita que nós precisamos mostrar. E Caxias é sim uma cidade bonita, uma cidade importante, uma cidade hospitaleira, que precisa de outros horários, de grandes empresários, pra que possam investir. E precisa entender, a imagem que é real. A imagem do ser humano que nós somos, do humilde e humilde que nós somos. E eu tenho certeza que hoje, neste grande evento, que é o grande evento de bênção, como a música diz, chuva de bênção. Nós vamos sair daqui aliviados, nós vamos sair daqui emocionados, nós vamos sair daqui assino de tudo, com a consciência absoluta. Que a gente precisa respeitar a família, que a gente precisa respeitar o espaço do próximo, e que a gente precisa valorizar, aquilo que nós temos mais importante, a nossa vida, respeitando o espaço dos outros. De coração, que Deus possa nos abençoar, mas que acima de tudo, Deus possa abençoar cada um de vocês, que aqui estão, e aqueles que porventura não puderem vir. Vamos aproveitar, que esse show não é do Fábio Gentil, esse show é do Fábio de Mello, para cada um de nós. Nós saímos daqui, com essa voz, com essa união, e com a alegria, de Caxias S, Marta de Coutinho. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Boa noite. Com certeza, é uma noite de bênção. O padre Fábio de Mello, conhecedor da palavra de Deus, estará aqui, através das suas palavras, através da sua voz, através do seu canto, enaltecendo o município de Caxias. Já diz, a própria Bíblia, que cantar, é orar duas vezes, é rezar duas vezes, é falar com Deus diversas vezes. E é esse o caminho que a gente procura aqui. Trazer um padre Fábio de Mello, era um sonho nosso, desde o início da nossa administração, e hoje nós conseguimos realizar. Mas um sonho nosso, não meu pessoal, um sonho da cidade de Caxias. E eu tenho certeza, que será uma noite de bênção, para todos aqueles, que porventura estiverem aqui conosco, sairão daqui, com certeza abençoados, porque o padre Fábio de Mello, todos os padres, bispos que estarão presentes, estarão abençoando o nosso município. A cidade de Caxias vai ser inundada pelo Espírito Santo, através da palavra e do louvor do nosso padre, Fábio de Mello, que aqui em Caxias hoje, celebra uma grande manifestação de fé, e todos nós estamos muito felizes com a presença dele, e vamos, acima de tudo, celebrar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é para quem sabe viver que seria no mundo sem ele, Deus é maior. Leandro, como foi o show para você? Ah, foi ótimo, adorei. Bom demais. Isso. A maior riqueza que a gente tem na vida é a gente amar e ser amado. E o tempo vai mostrando isso para a gente. não tem nada mais precioso do que você ter pessoas na sua vida que lhe façam chegar ao melhor de si. Não tem nada mais precioso do que você confiar em alguém. Porque o dinheiro, o dinheiro ele até pode comprar uma companhia. Basta você ter dinheiro, dar uma festa, e um monte de gente vai estar ao seu redor, mas não compra uma amizade. Porque a palavra que muda a nossa vida não é aquela inédita que nós nunca ouvimos, não. A palavra que tem poder de mudar a nossa vida é aquela que a gente escuta todo dia. Só que um dia a gente escuta do jeito certo, da forma certa, uma pessoa certa. igual agora mesmo, daqui a pouco. Eu conheci uma menina daqui que ela me disse que ela era suicida em potencial. E um dia, assistindo o programa de direção espiritual que eu fiz durante tanto tempo na Tação Nola, aquilo que eu falei fez sentido para ela. E ela disse que eu fui um grande responsável na reelaboração da vida dela. Tem coisa mais preciosa do que isso, minha gente? E você acha que eu disse para ela alguma coisa naquele dia que ela nunca tinha ouvido? Claro que não. O que muda a nossa vida é aquela frase que nós já ouvimos várias vezes. Mas naquela hora você ouviu do jeito certo. Diga comigo, Deus não desistiu de mim! Deus é capaz de trocar Abrir bares para que eu possa atravessar e se preciso fosse daria novamente A vida por mim A vida por mim De fato, eu gostei de trás foi muito maravilhosa Amanhã é uma maravilha para a sua casa Todos nós E assim para mim e para você Vem chegando É assim que Deus vem Achei o show maravilhoso Esperamos o nosso show Fiquei muito feliz Um sonho realizado A mensagem de fé e otimismo De fé e otimismo Para conhecer as pregações deles Sou seguidora deles Conheço tudo deles Toda a família Vem do Piauí Para assistir o show deles Eu quero ver Terezinha mesmo? Ou de outra cidade? Não, do interior Agua Branca do Piauí É a primeira vez que eu assisto o show Estou achando Maravilha Vamos pedir o milagre da Páscoa O milagre da ressurreição dos nossos sonhos Que o Senhor expulse do seu coração todo sentimento de tristeza de depressão de angústia Que o Senhor te retire do sepulcro da tristeza Que o Senhor hoje retire você de todo o sepulcro do ódio do ressentimento da mágoa Amém Que o Senhor hoje retire você e que lhe coloque no caminho que você precisa andar Amém Que o Senhor esteja convosco Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Desça sobre nós Sobre os nossos corações A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Vai ser Um milagre Em mim O pé do Pai O pé do Pai O pé do Pai É dele a vitória